Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo aí para o canal, eu finalmente aprendi como é que solta aqui a adianteira e os instrumentos da Borgman, porque meu botãozinho da seta, ele estava agarrando um pouco e agora não está mais. O que acontece é o seguinte, eu descobri que esses botõezinhos da Borgman, por exemplo eu tirei agora do farol alto, apesar deles serem de plástico e até bem frágeizinhos, por dentro eles são até bem feitinhos e desmontáveis. Eu estou aqui com o do farol, e para você desmontar ele aqui, é só colocar uma chavinha de fenda aqui, nesse cantinho aqui, e nesse cantinho aqui, e ele sai para cá, e aí você tem acesso às trilhas aqui. Vou tentar mostrar aqui. Bom, é que tal? Os contatos, aqui está o outro lado com os contatos, a molinha que caiu aqui, ela fica aqui, e aí tem uma outra pecinha branca que deve ter caído em algum lugar aqui, e meu azulejo é branco, e se eu não achar eu não monto mais a droga do interruptor. Peraí que eu vou achar isso já monto. Então galera, o que eu fiz aqui, na carcaça do botão do farol, eu passei um pouquinho de graxa de silicone ali, onde aquela bolotinha branca faz o clique, de ligar e desligar. Aqui os contatos eu limpei com limpa-contato, está melhor do que estava, e passei um pouquinho de graxa de silicone aqui na haste. E esses contatos aqui eu limpei com limpa-contatos, e passei um pouquinho de graxa de silicone aqui na bolotinha branca. E agora eu vou montar ele de volta aqui no lugar, também não é complicado. Vou ver se eu gravo aí. E agora eu vou montar ele de volta aqui no lugar. Está aí. Está montado aí o interruptor. Está um pouquinho mais macio do que estava antes. Se vai ficar com contato melhor, não sei. O problema dele é que quando eu passava para o farol alto, principalmente se apertassem do lado de cá, ele não acendia o farol alto. Aí se eu viesse aqui e desse um pãozinho aqui do lado de cá, acendia. Mas isso é da natureza do interruptor, porque agora que eu vi como é que isso aqui ia junto. Só fica encostado aqui. Se aquelas molinhas lá dentro começarem a perder a força, realmente você vai ter que apertar essa quininha aqui para ele ligar de uma vez. Vamos ver se melhora, não sei. Mas aí fica o vídeo por aqui. A questão é que todos esses interruptores da Burgman são desmontáveis, fáceis de você mexer. Eu também já mexi no do pisca. E pelo que me parece, o do farol alto também é a mesma coisa. Isso eu não vou nem tirar do lugar porque ele está bom. É isso aí galera, fica aí como limpar os interruptores da Burgman. Um abraço e até o próximo vídeo.